Música Está confirmado, Blumenau será sede de um novo campus da UFSC. A criação do campus no Vale do Itajaí foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff durante a apresentação do plano de expansão do ensino superior. Serão construídas também quatro novas universidades federais, além de institutos federais e campi de ensino. A cerimônia foi realizada na manhã da última terça-feira, dia 16, no Palácio do Planalto, em Brasília. Os números falam por si. Nos próximos quatro anos, o meu governo entregará aos jovens deste país 208 novos institutos federais de educação tecnológica, os IFEPS. Esse é um dia muito importante na reafirmação também, de que nos próximos quatro anos nós teremos mais 32 novos campi, inclusive as quatro novas universidades. Por isso, nós teremos até 2014, 320 campi universitários federais, duas vezes e meio que tínhamos em 2002, e teremos dado mais um passo fundamental para interiorizar a educação superior no Brasil. Este passo é fundamental para a educação e, sobretudo, para um processo de integração do nosso país. Nós estamos promovendo a maior expansão da educação superior profissional e tecnológica pública do nosso país. A expectativa para Santa Catarina era a criação de uma nova universidade federal, sediada no campus da FURB, Fundação Universitária de Blumenau. Porém, diferente do que se esperava, o governo decidiu por construir um novo campus de ensino da UFSC. Na tarde de terça-feira, após o anúncio do governo, os reitores da FURB, João Natel Polônio Machado, e da UFSC, Álvaro Prata, tiveram uma reunião com o secretário da Educação Superior, Luiz Cláudio Costa. A intenção era convencer o governo a mudar sua decisão e incluir a FURB no projeto de expansão. Em Santa Catarina, além do novo campus da UFSC, serão construídos institutos de educação profissional e tecnológica nas cidades de São Bento do Sul, Prusque e Tubarão. Música Música